E aí galera, estamos de volta, o professor André Assinara para mais uma aula aqui, galera livro 3, frente B agora, em princípios da ondulatória, o que você já sabe deste capítulo aí, só para relembrar, porque a gente vai resolver exercícios agora, tá? Ó, se eu desenhar uma onzinha dessa aqui para você, desenha aí também, coloca esta linha aqui no meio, beleza, e tem alguns elementos da onda que a gente conversou sobre, mas não resolveu exercício ainda, que é, primeiro, se eu te perguntar o que é amplitude, você lembra? Amplitude é a altura da onda, só que tem um detalhe, é sempre do meinho para cima ou do meinho para baixo, né? Então amplitude é isso aqui, ó, vou chamar de A, de Andrézinho, de amplitude, tá? Beleza, segundo elemento da onda, comprimento de onda, comprimento de onda é a distância entre duas cristas, distância entre dois vales ou três nó, três nós, que é aqui, ó, pá, 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 que é a distância de um comprimento, né? Então tá aqui, a gente chama de lâmbida, 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 lâmbida e lâmbida, beleza, segundo elemento, terceiro elemento, período, povô, tem que saber o conceito, muito importante saber o conceito, período, período é o tempo de uma onda, o tempo de uma volta, medido em segundos, lembrando que uma volta aqui, ó, começa aqui, termina aqui, certo? Uma volta é exatamente isso aqui, a partir deste ponto ele começa a repetir, ó, ah, é verdade, professor, então, tô te falando, então período, tempo de uma volta, período a gente representa pela letra T, ó, tá? Tem também o conceito de frequência, frequência é o que mesmo? Frequência é medida em hertz, e é o número de voltas, número de voltas por segundo, lembra disso? Então se eu te colocar assim, ah, uma onda tem 10 hertz, o que que isso significa? Quer dizer que essa ondinha dá 10 voltas em um segundo. Sucesso? Então tem este conceito, este, 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 e faltou só as equações que é pra juntar tudo isso aí. Uma equação junta isso com isso, que é a mais clássica de todas, que é período é igual a 1 sobre frequência, ou frequência é igual a 1 sobre período. Você que tá se perguntando aí, professor, isso aqui é um 7? Não, é um F, tá? É o meu F, desculpa aí. E a segunda equação, que é a mais importante de todas, a mais destruidora de todas, é a velocidade de uma onda. E a velocidade de uma onda é λ vezes F, lembra disso? A gente chama carinhosamente de vem lamber ferida. Ui, professor, não fala, se dá até arrepio. V igual a λ vezes F, pra você memorizar mais fácil, tá? Beleza, sabendo disso, vamos para os exercícios. Já entrando aqui com dois pés no peito. Pra você, exercício 5 do praticando. Povô, você fez? Vamos fazer? Tá. Então, ó, questão fala o seguinte. Uma fonte de oscilação produz 4,5 ondas, olha só, em um tempo de 1,5 segundos. É por esse tipo de questão que você precisa saber os conceitos de frequência, por exemplo, e de período. Vou até apagar a colinha aqui, ó. Apaga aí, professor, ó. Já sei tudo. Tá bom, então vamos lá. Ó, apaguei até a forma. É, eu lembro. Ó, ele fala que é 4,5 ondas em um tempo de 1,5 segundos, certo? Beleza. Pensa comigo. Vamos ler a questão, né? Vamos ler o resto da questão. Em um certo momento, foi adquirida a seguinte imagem da onda. Eixo Y, eixo X e um detalhe, ele te dá o comprimento do quadradinho, do lado do quadrado, tá? Usando a escala proposta na figura, ó, comprimento do lado do quadrado vale 2 centímetros, e as informações denunciadas respondem as questões propostas. Ele pergunta qual que é a amplitude, qual o valor da frequência, qual o valor do combate de onda, e qual o valor da velocidade de propagação. Ou seja, ele quer tudo. Ele quer uma questão gulosa aqui, gente. Ele quer tudo, quer que eu responda tudo. Tá, amplitude, povo, só olhando. Quanto que vale a amplitude? Pô, professor, a onda, ela pega 3 quadradinhos, né? A altura aqui da onda, do meio pra cima ou do meio pra baixo, tanto faz, tá? Ela pega 3 quadradinhos. É, se ela pega 3 quadradinhos e cada lado de quadrado vale 2 centímetros, quer dizer que a amplitude vale 2, 4, 6 centímetros. Fechou. Então, letra A tá resolvida. Essa aí foi fácil, hein, prof? 6 centímetros. Beleza. Então, letra A foi. Letra B, qual o valor da frequência? Hum, agora eu quero ver. E aí? Frequência. Ele fala que a oscilação produz 4,5 ondas em 1,5 segundo. Qual que é o conceito de frequência? Hum, frequência, prof? Deixa eu pensar aqui. Frequência é quantas voltas a onda dá por segundo. Então, você pode fazer uma regra de 3 nessa letra B. Ó, letra B pode fazer. Ele faz 4,5 ondas em quantos segundos? Em 1,5 segundos. Então, segundos. 1,5 segundos. Hum, e em 1 segundo, ele faz quantas ondas? Sacou? É isso. Faço cruz, faço crepe. Fica 1,5x igual a 4,5. X igual a 4,5 sobre 1,5. E quanto que dá 4,5 sobre 1,5? Dá 3, né? Então, 3 vai ser a minha frequência. 3 o quê? 3 hertz. Tudo bem? Então, a minha frequência vale 3 hertz. Show? Sucesso? Então, tem que saber o conceito. Eu insisto, eu persisto. Tem que saber o conceito, tá? Letra C. E o valor do comprimento de onda? O valor do comprimento de onda dá para tirar pelo desenho, né? Por quê? É a distância entre duas cristas. Então, vamos lá. É contar, né? Com o dedinho ali. Pega o dedinho e conta aí. Ó, entre uma crista e a outra, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6... Perdi a conta, professor. Mais um novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados de quadrado. Se é 8 lados de quadrado e cada ladinho tem 2 centímetros, quer dizer que o comprimento de onda, o lambda, a lambida, vale quanto? 8 vezes 2 dá 16 centímetros, tá? 16 centímetros. Que eu já vou transformar para metro para deixar bonitão. Ó, 16 centímetros são quantos metros? 0,16 metros. Sucesso? Tá aí. Então, o lambda eu já sei. E, finalmente, ele pede, letra D, qual o valor da velocidade de propagação. Se eu tenho lambda e tenho F, é só usar a equação. Então, D igual a V igual a lambda vezes F, que dá velocidade é lambda, que é 0,16, opa, 0,16 vezes 3. Vou usar aqui para não ter erro, meu ajudante universitário aqui. 0,16 vezes 3 dá 0,48. Então, a velocidade é 0,48 metros por segundo. Em inglês, mirrors per second. Tudo bem? Fechou? Então, a questão 5, povo, ó. Aí, tá feita. Agora, e a questão 6 do praticando? Ih, professor, essa aí é difícil. Não, suave. Ó, vou só apagar aqui enquanto você tenta resolver, tá? Então, vai lá, tenta resolver essa questão para mim. Professor, não apaga o quadro ainda não? Ah, volta o vídeo aí, né? Volta aí. Tá aqui. É só olhar. Beleza. Questão 6, ela fala o seguinte, ó, da FUVEST. A figura representa, no instante 0 e 2 segundos, as configurações de uma corda sob tensão constante. Hum, na qual se propaga um pulso cuja forma não varia. Tá bom. Qual a velocidade de propagação do pulso? Professor, eu tenho que usar o VλF? Nessa questão, não. Porque não te fala o comprimento de onda, embora você tenha como saber. E não te fala a frequência. Então, não tenho como usar VλF. Ah, professor, desesperei. O que eu vou usar agora? Meu, pensa um pouquinho. Vamos lá, ó. Ele tirou duas fotos da mesma onda. Então, no tempo 0 segundos, tirou foto. Daí, passou 2 segundos, tirou outra foto. E a onda tá aqui, ó. Daí, você pensa, ó. Essa pontinha aqui, que é a crista da onda, ela andou até aqui em 2 segundos. Certo? E quanto que ela andou, prof? Ela andou, peraí, ela andou 10 centímetros mais 10 centímetros. Ela andou 20 centímetros em 2 segundos. Ah, professor, é espertinho, hein? Sou. Então, pra descobrir a velocidade, daí você pode usar, se você quiser, ΔS sobre ΔT. A famosa, aquela que você aprendeu no começo do ano aí. V igual a ΔS, ΔT. Show? ΔS é 20 centímetros, que eu não vou usar em centímetros. Por quê? Porque eu gosto de usar no SI. Então, é 20 centímetros, no SI dá 0,2, né? Então, 0,2 metros, tá? Em 2 segundos. E isso aqui vai dar 0,1 metro por segundo. In English, meters per second. Beleza? Então, fica aqui, letra A tá resolvido. Da letra B, ele pede só pra você desenhar uma setinha, ó. Indique na figura a direção e o sentido das velocidades dos pontos materiais A e B no instante T igual a 0. Então, ó, aqui nesse instante aqui, é pra você desenhar pra onde tá apontada a velocidade desse ponto A e a velocidade desse ponto B. Por que que ele te perguntou isso? É pra ver se você consegue imaginar essa onda se propagando. E isso é muito legal. Porque, ó, eu não sei se você consegue imaginar, mas essa onda se propaga assim. Não é um bolo que vai assim, ó. Não, cara. Isso aqui é uma corda. Então, o que que faz? Essa cordinha assim, ó. Ela vai indo. Daí, vai até o topo. Daí, o topo começa a baixar. É tipo a ola. Sabe a ola? Vem. Tá esperando, tá esperando. Desce, vai. Confere. O mesmo ponto, ele sobe, ele desce. Enfim, se isso aqui for uma ola, o ponto A, ele já tá descendo e o ponto B tá subindo. Faz sentido? Você consegue enxergar isso? O ponto A, ele vai tá descendo já, porque o pico tá aqui, ó. O cara que tá mais assim pra cima é esse cara aqui, ó. Daí, esse cara aqui já tá descendo já. E esse B, ele tá subindo ainda. Daí, quando esse ponto aqui, que é a crista, ele descer um pouquinho, o B faz... Sacou? Então, a resposta é, o A vai tá pra baixo e o B vai estar pra cima. Essa é a resposta. Daí, você só desenha uma setinha pra baixo, uma setinha pra cima. Show? Tudo bem? Beleza. Vou fazer mais uma. Essa aí, ó. Falei da ola. Apareceu uma questão da ola muito legal do Enem. Questão do Enem, tchiquinha, bonitinha. Olha que interessante essa questão, tá? Tem que pensar um pouquinho. Enem 2013 fala o seguinte. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Faz a ola, faz a ola aí, ó. Você ainda vai? Fez? Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocar lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. Né? Aquele negócio todo que você já viu aí nos estádios ou já fez. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Ó, a ondinha aqui. Beleza. Ó, aqui tem... Olha que legal. Eu nem tinha percebido isso. Aqui tem a resposta da outra questão, né? Porque esse carinha aqui tá vendo que tá com a setinha pra baixo? E esse carinha aqui tá vendo que tá com a setinha pra cima? Tá a resposta da outra questão. Olha só. Não foi de propósito. Que legal. Calcule-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é 45 km por hora. 45 km por hora. E que cada período de oscilação contém 16 pessoas. Ó, cada período de oscilação contém 16 pessoas. Que se levantam e sentam organizadamente, distanciados entre si por 80 cm. Beleza. Nesta ola mexicana, a frequência da onda em hearts tem o valor mais próximo de quanto? E aí, povô? O que você me diz? Ele me dá a velocidade, ele me dá a distância entre as pessoas e me fala que tem 16 pessoas num comprimento de onda. Tá? Então, claramente, aquele que é a frequência, eu vou usar vem, vem, lamber, aqui, né? Ferida ou feijão, sei lá, tanto faz. V, lambda, f. Show. A velocidade é 45 km por hora. Você vai usar em km por hora? Fala que não, fala que não, fala que não. Não, né? Você vai usar em metros por segundo. Então, eu vou dividir por 3,6, tudo bem? Então, fica, ó, 45 divididos por 3,6. Ah, eu vou deixar a infração para começar, tá? Não vou fazer a conta, não. Vou deixar assim. Vai que é mais fácil, né? Tá. Ele quer saber a frequência, quer saber o f. Pessoal, isso é uma f ou uma seta? É um f, já te falei. E eu tenho, de certa forma, o comprimento de onda. Agora, pensa um pouquinho comigo. Como que eu faço para calcular esse comprimento de onda? Ah, professor, é só multiplicar 80 cm por 16. Não. Não é só multiplicar 80 cm por 16. Por quê? Ó, professor, não tem 16 pessoas? Tem. Mas não tem 80 cm entre elas? Tem. Não é só multiplicar? Não. Como que eu faço, então? Assim, pensa o seguinte comigo. Eu tenho 3 pessoas. Tenho o Andrézinho 1, tenho o Andrézinho 2, tenho o Andrézinho 3. Qual que é a distância entre essas 3 pessoas? Cara, são 2 espaços, sacou? Entre 3 pessoas, tem 2 espaços de 80 cm. 80 cm mais 80 cm. Confere? Então, se eu for descobrir a distância entre o primeiro Andrézinho, eu, e o terceiro Andrézinho, eu, que são gêmeos, né? Enfim, o que você faz? Você multiplica 80 cm por 2. 3 pessoas, multiplica por 2. Por quê? Porque são 2 espaços. 80 cm mais 80 cm. Se eu tenho 16 pessoas, eu vou multiplicar 80 cm por quanto? Por 15. Isso. Vai multiplicar por 15. Sacou? Então, 80 cm por 15. Então, deixa eu ver aqui. Quanto que dá 80 cm? 80 vezes 15 vai dar 1.200. Tá? Então, o comprimento de onda vai ser 1.200 cm. Show? Que eu vou usar em metros. 1.200 cm para metro dá 12 metros. 12 metros. Aqui, ó. E daí, fechou, povô? É só calcular isso aí. A frequência, então, vai ser 45 divididos por 3,6 vezes 12. 45 divididos por 3,6 vezes 12. E acabou, cara. É isso. É isso. Então, vamos lá. 45 divididos por 3,6 divididos por 12 dá 1,04. Então, dá aproximadamente 1 hertz. Tem essa resposta aí? 1 hertz? Tem. Letra C de cachorrão. Show? Tudo bem? Então, tá aí a resolução dessa questão do Enem muito bonitinha. Por quê? Porque a maior parte do erro da galera torcida do Flamengo, do Corinthians, que fez essa prova, errou em quê? Errou multiplicando 80 cm por 16 e não por 15. Ó. Show. Não imaginou a situação. Beleza? Tá. E daí, eu deixo pra você. Pra você, ó. Pra você, no meu coração, pra você. Faz essa questão 7 dos complementares e faz essa questão 8 dos complementares. E, povo, a gente tá finalizando esse capítulo, tá? Bum! O que você vai fazer? Você vai destruir todas as questões do capítulo. Todas. Mas dá uma olhadinha especial, assim. Abre teu coração pra essas duas questões. Pra questão 7 dos complementares, tá? Porque ela vai, ó, fazer, vai pedir tudo. É aquela questão gulosa que a gente fala. E a questão 8 dos complementares, que é muita tchutuquinha, muito bonitinha. Se você tá achando bonitinho, então ela é difícil. Não é? Nem é tanto assim. Show? Beleza, povo. Então, profissional gráfico é por aqui. Valeu aí por ter assistido essa aula. Até a próxima. Tchau!